Quem é o pedagogo na ordem das coisas? Foi a esse questionamento que o terceiro encontro do curso de pedagogia EAD da UFSM buscou responder. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de outubro no Centro de Educação. A ideia é refletir sobre não só o processo formativo do pedagogo, mas sobre o compromisso social do pedagogo no mundo de hoje, na nossa sociedade, nos espaços que a gente ocupa. O curso de pedagogia do ensino à distância da UFSM foi criado em 2007 e hoje é ofertado em 16 municípios do Rio Grande do Sul. Já foram graduados mais de 700 estudantes e hoje cerca de 500 estão matriculados. Dentro das cidades, os cursos da UFSM são muito bem vistos e muito esperados. Os vestibulares são muito disputados. E no meu polo, de Santana do Livramento, Bronteiro Oeste, nós temos uma assistência muito boa, nós temos um polo muito bem equipado, com minicursos, com a presença dos nossos tutores e professores sempre que possível. A sala de aula em um curso EAD é o ambiente da plataforma Moodle. A lógica de aprendizado é diferente da presencial e, por conta disso, encontros como esse são significativos para professores, alunos e tutores. A gente sente falta desse contato físico, de conhecer pessoalmente aquela pessoa que lá no ambiente é uma fotinho, certo? Além disso, a gente acha muito importante trazer esses estudantes para cá para eles se sentirem parte. Tem muitos estudantes que não têm noção do tamanho que a Universidade Federal de Santa Maria tem. Segundo o MEC, o curso de Pedagogia é um dos melhores no ensino à distância de todo o Brasil. A boa colocação dos egressos no mercado de trabalho é o reflexo disso. Nesse movimento, a gente vem formando pedagogos e pedagogas por todo o Rio Grande do Sul e a gente tem um retorno muito interessante, assim, das Secretarias Municipais de Educação, dos próprios coordenadores dos polos, do quanto o nosso egresso, o nosso ex-aluno já está inserido no mercado de trabalho. Então, isso também é interessante, porque, às vezes, o aluno sai da sua cidade para fazer um curso superior fora e ele acaba ficando nessa cidade onde ele está fazendo o curso. No momento que ele consegue estudar no seu próprio município, ele fica na sua casa. E aí ele contribui para o progresso daquela comunidade. Desde a coordenação, a secretaria, os professores, tutores e os próprios alunos que compartilham todas as suas dúvidas, os seus receios, as suas expectativas. E todo esse conjunto trabalha muito arduamente para que aconteça e que todos os problemas ou as situações de dificuldade sejam superadas. Tanto aluno-professor, aluno-tutor, tutor-professor e em conjunto com a nossa coordenação. Tchau. 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 Tchau.